Quem éramos nós há um tempo atrás, mas hoje, louvado seja Deus, nós estamos aqui para enganecer o nome dele. E nós não devemos nos acoguardar, mas sim se sujeitar à vontade do nosso Deus, porque ele é fiel para comigo e para o nosso dia. A palavra de Deus ela vai dizer aqui através dessa palavra, irmão, que o povo estava sendo assolado há sete anos, e estava passando por um período difícil, onde tudo o que eles tinham, o povo que vivia vizinho dele, os vijanitas e os amalequitas, tudo o que eles plantavam, eles vinham e destruíam, eles tomavam as plantações, eles tomavam os animais, tudo o que eles tinham. E para eles conseguirem criar algo, eles tinham que se esconder nas cavernas, eles tinham que se esconder nos montos, nas fortalezas. O povo estava vivendo oprimido, o povo escolhido por Deus.